E na hora que me escutar, vai ver que isso não é trama E precisar raciocinar, que vejo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Pois se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns E mais preciso de você, pra o rolê valer, então senta, vem Vai, 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 vai Então sarra, então sarra, na frente do chão Da bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra O porpozão, o porpozão, vai, vai É tão sarra, e é tão sarra A bunda no chão, a bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra O porpozão, o porpozão Tá a hora de me escutar E vai ver que isso não é trama E precisar raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sumiu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você voltar, vai fazer falta Mas se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns E mais preciso de você Pra o rolê valer Então senta, vem Mulher, olha senta, não vai Vai, vai, vai Então sarra, vai Então sarra, a bunda no chão A bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra O porpozão, o porpozão E é tão sarra, e é tão sarra A bunda no chão A bunda no chão Vai, vai, vai Então sarra, e é tão sarra O porpozão, o porpozão Aqui vai Todo o porpozão O trato da primatria E é tão sarra, e é tão sarra Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti